Só respirar. O que eu tô pensando aqui no início? Não vai ser a gravação. Espera, calma aí, relaxa, relaxa. Batendo um papo de uma forma bem... Hoje nós temos... Calma aí, tem que falar do BATV, né? Falar do BATV, né? Aqui no canal BATV, eu e você estaremos juntos. Batendo um papo de uma forma bem descon... Bem descon... Bastante descontraído. De uma fo... Dá pra cortar, né? Emocionalmente... Emocionalmente... Dá pra cortar, né? Vai. Olá! Não, olá não, né? Seja bem-vindo ao nosso programa. Dá pra cortar, né? A gente se fala em breve. Não tem nada a ver de se falar em breve. Não tem nada a ver... Tá. Tá. Eu vou lá saber... Eu vou lá saber...